Música Receita libera consulta ao último lote de restituições do Imposto de Renda 2012. Posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-050 será inaugurado em fevereiro. Mais de 2.700 crianças participam da formatura de mais uma edição do ProERD. Após a adoção, cães e gatos recebem carinho e uma nova casa. Começa agora o Notícia da Gente. Música A Receita Federal liberou hoje a consulta ao último lote de restituições do Imposto de Renda para a pessoa física de 2012. Mais de 100 mil pessoas receberão R$ 308,6 milhões, com acréscimo de 5,45%. Além do sétimo lote de 2012, serão creditadas restituições referentes aos exercícios de 2011, 2010, 2009 e 2008. O dinheiro das restituições será depositado no dia 17 nas contas informadas nas declarações. De acordo com dados divulgados pela Receita, mais de 600 mil declarações ficaram retidas na malha fina em 2012. O número é superior ao do ano passado. O principal motivo foi a omissão de rendimentos. A página na internet da Receita Federal para consulta já está disponível. O endereço eletrônico é www.receita.fazenda.gov.br. Segunda-feira nublada, com possibilidade de chuva. Veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da região. Música Em Araguari e Uberlândia, a temperatura varia de 19 a 30 graus. Em Estrela do Sul, a mínima prevista é de 23 e a máxima não passa de 34 graus. O comando do 53º Batalhão de Polícia Militar realizou na manhã do último sábado a formatura de mais uma turma de crianças e adolescentes que participaram do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERDE. A solenidade aconteceu no ginásio da Unipac. Os detalhes você confere na reportagem. Com caráter preventivo social, o PROERDE é um programa da Polícia Militar desenvolvido nas redes de ensino público e privado. E o objetivo? Prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência. Em Araguari, alunos de 27 escolas receberam o certificado de conclusão do curso no último sábado. De acordo com o comandante do 53º Batalhão, a ideia é envolver a polícia, a escola, a família e a comunidade nessa questão tão importante das drogas e da violência. Além de desenvolver uma ação pedagógica de prevenção. Exatamente, faz parte do projeto de antidrogas do governo, que é esparramado para toda Minas Gerais. E hoje é um dia de festa, de felicidade, onde mais de 2 mil crianças estão formando. Esse ano foram ao todo já 3.600 alunos na área do Pico AGTC Batalhão. E trabalhar no preventivo não tem valor, né? Então a prevenção é o fator principal do nosso combate da droga e da violência para o futuro. E visa mais a orientação para dar o anticorpo à criança, para ela rejeitar a droga e também a vida da violência. Então essa estrutura que a polícia dá para a criança, nós consideramos o suficiente para que ela possa viver um futuro bem próspero, com família, educado e de forma também a ajudar a polícia militar no combate às drogas e à violência. O resultado de todo esse trabalho que é desenvolvido pela PM não poderia ser diferente. E quem conta são as próprias crianças. Olha, eu acho importante, porque fala que não tem que tomar bebida alcoólica, não tem que fumar e essas coisas. E também não tem que fazer coisa errada para a polícia não te prender. Olha, eu aprendi de tudo de bom, pouco, coisas que eu não sabia, eu aprendi. Aprendi que usar droga não é uma coisa boa, que leva para o mau caminho. Ou a droga leva à morte ou cadeia. E eu aprendi que não é bom usar muito droga, violência. Aprendi a respeitar, amar, cuidar, valorizar mais a vida e dar valor aos outros. Para os pais, o conteúdo do programa auxilia diretamente na educação e na conscientização dos filhos. Eu acho muito importante esse projeto da polícia militar, que ele vem para nos auxiliar a ajudar os nossos filhos no combate contra as drogas e a violência. Porque as drogas, elas entram dentro da nossa casa sem a gente perceber. E a polícia está aí para nos orientar e conscientizar os nossos filhos que esse é um problema que agrava todo o nosso país e a nossa cidade. Devemos ter consciência de que este projeto é um projeto muito importante para os nossos filhos. Nós estamos aqui muito orgulhosos e emocionados por vermos esta multidão hoje de crianças aqui acompanhadas dos seus pais, dos seus familiares, para fazer esse juramento simbólico de adesão às causas do PROERDE e de um não definitivo às drogas. É uma iniciativa fantástica da nossa polícia militar. A nossa polícia militar está de parabéns por isso. E lembrar, né Fabrini, que as coisas na nossa sociedade, elas nos marcam quando elas são associadas a um simbolismo. Hoje nós estamos aqui simbolicamente dando um não às drogas. Queira ou não, isso vai ficar eternamente marcado na consciência dessas crianças. E se um dia se depararem com uma situação de risco, vão com certeza lembrar desse momento e lembrar daqueles valores mais caros que devem ser realmente vividos por alguém que quer produzir para a sociedade. Então eu acho que todos nós que estamos aqui estamos felizes. A polícia militar com esse projeto está de parabéns e toda a sociedade tem que incentivar. O problema das drogas do mundo nunca foi tão alarmante para a sociedade como tem sido nos dias de hoje. E é aí também que entra a escola. É um trabalho de extrema relevância. Porque eles pegam essas crianças na fase em que eles estão vulneráveis às drogas. E a polícia, ela teve assim o discernimento, que foi uma iniciativa excelente, que é de pegar policiais extremamente capacitados para desenvolver esse trabalho. Então é muito positivo e é um trabalho que não deve deixar de acontecer nunca. Porque vale o ditado, né? Antes de prevenir, que é remediar. Durante a cerimônia que lotou o ginásio da Unipac, os formandos que se destacaram foram premiados e houve também o juramento à bandeira. O mascote do programa e o leão animaram ainda mais a formatura que foi encerrada com a canção do Proer. A seguir, a Associação de Proteção aos Animais e o Meio Ambiente promove feira de adoção de cães e gatos no centro da cidade. É daqui a pouco. Em 2012, o Natal é nosso! Compre no Comércio de Araguari e concorra a um Ford Ka zero quilômetro. É isso mesmo! Um carro zerinho pra você ganhar e ainda vale prêmios todos os dias para comprar na sua loja preferida. Comprar no Comércio de Araguari dá prêmios todos os dias e ainda um Ford Ka zero quilômetro. Natal CDL Araguari. O nosso Natal. Realização CDL Araguari. As previsões indicam Natal Gordo na HT Calçados. Além das melhores ofertas, marcas, bom atendimento, condições de pagamento, a HT vai sortear muitos prêmios. Tem geladeira, DVD Toshiba, celular, câmera digital, videogame, lavadora libel, fogão daco, micro-ondas e bicicleta. Fazendo novas compras ou pagando suas prestações em dia, você ganha o cupom para concorrer. Não é o máximo! Sorteio dia 29 de dezembro, às 2 da tarde. HT, a loja que combina com você! A obra de construção da nova unidade da Polícia Rodoviária Federal, que está sendo construída no canteiro central da BR-050, entre Araguari e Uberlândia, está prestes a ser concluída. Mas a solenidade de inauguração deverá acontecer apenas em fevereiro do próximo ano. Enquanto isso, a antiga unidade serve apenas como base de apoio. O prédio segue o projeto nacional e, de acordo com a Assessoria de Comunicação, estrategicamente irá facilitar o acesso dos policiais às duas pistas e possibilitar melhores condições para fiscalização e controle do tráfego de veículos. A ideia é aproveitar dos benefícios da nova estrutura e manter uma equipe exclusiva para combater a criminalidade na região de Araguari. Sábado também foi dia de solidariedade no centro da cidade. É que a Associação de Proteção aos Animais e Meio Ambiente promoveu mais uma feira para doação e adoção de cães e gatos. A ação já foi desenvolvida outras vezes pela associação, a APROAMA. E nesta edição, que aconteceu na Praça Manuel Bonito, durante todo o dia, mais de 100 animais entre cães e gatos estavam à espera de alguém que pudesse dar carinho, cuidado e oferecer um novo lar. O trabalho da APROAMA, a intenção nossa é recolher os animais abandonados que se encontram na cidade, inclusive os trabalhos de hoje, pessoas que têm cães em casa, que querem doar seus cães, então trazem tudo para a feira. Aí aqui fica para adoção. Tem em torno de 50 cães hoje que veio do canil municipal para adoção. O restante são pessoas de Araguari mesmo que trouxeram para adoção. Hoje nós estamos com 100, 120 animais aqui para adoção. Está sendo bem, a população está aderindo bem a essa campanha nossa, está sendo bastante proveitosa, nós estamos muito satisfeitos. Inclusive, nesse ano, é a terceira só nesse ano, é a sexta no total da APROAMA, é a sexta campanha de doação que nós fazemos. A última campanha que nós fizemos foi muito bem acolhida pela população, não sobrou nenhum animal de todos os animais que veio para adoção. Certo. E essa campanha de doação, como que é feita? As pessoas que chegarem aqui para poder doar, elas têm que deixar e assinar um termo de responsabilidade. Exato. Quem vem doar um animalzinho tem que trazer uma carteira de identidade, um comprovante de residência, ela assina um termo de responsabilidade de adoção conosco aqui, e aí o cãozinho é doado. Depois da adoção, nós fazemos um acompanhamento, um mês, dois meses, para ver como é que está sendo tratado o animal que foi adotado, então a gente faz um acompanhamento breve depois da adoção. Muitas pessoas passaram pelo local, e algumas delas deixaram o espírito fraterno falar mais alto. Dona Sueli, que veio com a neta, adora animais e fez questão de levar mais um cãozinho para casa. Porque ali em casa é muito grande o quintal. Eu tenho uma boxa, eu tenho um vira-lata, mas eles estão muito velhos, nem saem do lugar mais. Aí eu vou precisar de um cachorrinho, e eu amo animal. Em casa tem três. Eu gosto demais de animal, e eu tenho muita dó. Se eu tivesse uma chácara, eu levava esses cachorros para mim. A servidora pública, Cássia Cardoso, que também estava acompanhada dos netos, passou pela feira por acaso, mas só saiu com a Chiara do lado. Olha, eu gosto muito de animal. Eu não saí da minha casa direto para cá. Eu estava passando por aqui, no carro, com meus netos. A minha neta pediu para parar, para a gente adotar, para estar ajudando. E aqui nós já estamos, como você vê, com a nossa cachorrinha. Já colocamos o nome nela. Vamos levar ela com todo carinho, e os meninos vão me ajudar a olhar ela. Como que vai chamar? Como é mesmo? O Notícia da Agente fica por aqui. Para você, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, e até a nossa próxima edição. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto